Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um super vídeo do canal Taxista na Cozinha. O meu nome é Gerson Loureiro e hoje vou mostrar para vocês uma receita prática, uma receita rápida. Hoje vou apresentar para vocês um arroz colorido. É fantástico, é delicioso. Está curioso? Está curiosa? Então vem comigo. Pessoal, vamos fazer um arroz colorido? Olha aí, eu tenho aqui o arroz já cozido, tenho aqui a manteiga, tenho aqui a cenoura já cozida em cubinhos, tenho aqui a salsinha picadinha e tenho aqui os ovos mexidos. Pessoal, vamos dar início aqui no nosso arroz colorido. Vou acrescentar aqui uma colher de sobremesa de manteiga. E logo em seguida, vou acrescentar aqui um fio de azeite. Uma colher de sopa de azeite, ok? Vamos aqui diminuir o fogo, para que a manteiga não queime. E logo em seguida, vamos acrescentar aqui o arroz. Eu tenho aqui três xícaras de arroz já cozido, ok? Agora vamos misturar aqui, vamos envolver aqui na manteiga e no azeite. Aqui com fogo baixo, ok pessoal? Bem pessoal, agora vamos acrescentar cenoura já cozida. Eu tenho aqui uma xícara em cubinhos, ok? Sempre no fogo baixo, ok pessoal? Para que o arroz não queime no fundo. Vamos aqui misturar. Logo em seguida, vamos acrescentar dois ovos mexidos, ok? Olha que belezura pessoal, já está ficando realmente colorido, né? Ou melhor, já está colorido. Branco, amarelo e laranja. Olha que maravilha. E agora para finalizar pessoal, vamos colocar aqui a salsinha. Eu tenho aqui meia xícara de salsinha picada, ok? Olha que bonito pessoal, olha que bacana que está isso. E aqui tem o diferencial, aquele arroz que sobrou, ou mesmo aquele arroz fresquinho. Você faz aqui em dez minutinhos, um arroz colorido. Olha que bacana, olha que belezura. Pessoal, agora vamos àquela hora fatídica. Esse maravilhoso arroz colorido. Vamos fazer a prova. Vamos ver se realmente ele está gostoso. E eu pergunto a vocês, vocês estão servidos? Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigado, você, por ter assistido o vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. E não se esqueçam, o mais importante. Viva a vida! E não se esqueçam, 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 não se esqueç